A Língua, a saliva, os dentes Meus lábios estão abertos Agora meus olhos abriram, meus olhos molharam A Língua, a saliva, os dentes Meus olhos estão fechados A Língua, a saliva, os dentes Meus lábios estão abertos Agora meus olhos abriram, meus olhos molharam Agora seus olhos abriram, seus olhos molharam O olho, o olho e beija A mão que puja e beija O nariz respira e beija A boca, a boca, beija O sexo, o traje e beija O ouvido ouve e beija A Língua, a saliva, a saliva, os dentes A Língua, a saliva, os dentes Meus olhos estão fechados A Língua, a saliva, os dentes Meus lábios estão abertos Agora meus olhos estão abertos Agora meus olhos abriram, meus olhos molharam Agora seus olhos abriram, seus olhos molharam O olho, o olho e beija A mão que puja e beija O nariz respira e beija A boca, a boca, beija O sexo, o traje e beija O ouvido ouve e beija A Língua, a saliva, a saliva, os dentes O olho, o olho e beija A mão segura e beija O nariz respira e beija A boca, a boca, a boca, beija O sexo, o traje e beija O ouvido ouve e beija Beija You gotta change your evil ways O que é isso?